Junte, senta, deita, direita, junto, senta, deita, junto, deita, direita, junto, deita, direita, senta, deita, deita, direita, uma coisa, patroa, é que é assim, esse comando é o direita, então ele sempre será direita, igual o que eu não vou falar, porque senão ela vai fazer. Quando você falou direita e se movimentou, ela sempre vai usar o mesmo comando, então se eu me afasto direita, ela tem que entender que ela tem que permanecer na direita. Quando eu estou do outro lado e eu me afasto dela, eu uso sempre a mesma palavra, que quer dizer colada nessa perna, o direita quer dizer sempre colada nessa outra, tá? direita, direita, senta, deita, junto, direita, 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 Calma, 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 calma.